Felinho, seguinte, lançamento BMW S1000RR, eu tô aqui com o Cezena, quem já sabe acompanhou um vídeo antigo, eu, cara, enchi o saco dele o tempo todo na pista, a gente ficou fazendo várias mudanças, obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade, demais tá? O prazer é meu de fazer a cobertura do lançamento desse, e eu vou falar um pouquinho das mudanças, e eu vou começar com essa aqui, que é o seguinte, nessa versão você tem já a questão do escape ser um Akrapovic de fábrica, você ter a asa fazendo parte da carenagem com uma alma de fixação bem reforçada pra ajudar isso, né? Exatamente, o que dá mais eficiência ganha mais downforce, ou seja, você tem uma sustentação interna, não é só uma carenagem. E essa variação que ele tava explicando aqui é o seguinte, inicial 3kg, chegando a 11kg, ou seja, você tem a frente na mão o tempo todo. Onde você percebe isso? Sabe aquela série de curva que você faz e a moto começa a dar aquela chimada, aquela chacoalhada? Não só os controles que a gente tem aqui, mas a questão de estabilização rápida, aerodinâmica, que faz uma grande diferença, não é isso? Exato, aerodinâmica é tudo, né? Pra performance, claro, tecnologia é importante, mas quando você tem a moto acertada com a aerodinâmica boa, e aí a bolha também ajuda, ou seja, a bolha aumentou. E não é acessório, só é de série mesmo, ou seja, cada vez mais a BMW se preocupando em colocar na moto, é o que realmente o público tá buscando, né? Não, luxo. Motor. Motor. Falando de motor, nós temos 210 cavalos na versão 2023, ou seja, são 3 cavalos a mais que a versão atual, que hoje tá no mercado, e 113 Nm de torque. Estamos falando aí, pra quem gosta de fazer alguma força, 11,5. Praticamente um pra um, então? Praticamente um pra um. O peso dessa versão aqui é 197 quilos, então nós estamos falando de 210 para 197. E é aquela brincadeira do um pra um, né? Sempre tentando chegar, carro e moto tentando chegar na relação ideal. Não, pra você ter uma ideia, essa briga com peso-potência é tão grande e intensa, que até a bateria é de lítio, que é muito mais leve que o modelo tradicional. Então cada ganho faz a diferença aqui pra pilotagem. E é o seguinte, essa aqui você tem o disco Brembo, numa fixação diferente, porque no outro modelo, que é a M-Pack, que a gente vai lá, muda a roda também, ela vem calçada com um Sportec M9, que é o Matt Zeller, que eu acredito que já vinha na versão atual. A corrente agora, estamos falando de uma Regina Top, uma GPZ sensacional, que tem uma longa duração, inclusive na parte da lubrificação, por causa dos o-rings, da composição dela, fica melhor, porque aqui você sabe que tem torque, né filho? Então por mais que você configura a potência, não, eu vou dar um... Sempre que você espeta a mão, até ela entrar em ação, dá aquela... Então você ter uma corrente de performance, vale muito a pena. Isso é uma coisa que é de série, nas quatro versões. Ou seja, foi uma preocupação da BMW também, nivelar as quatro versões com alguns itens padrão, pras quatro. E aí as diferenciações relacionadas mais à M-Performance. Vamos lá mostrar outra colorida, que é o tricolor, né? E aí você consegue ver melhor, né? O difusor de ar, o famoso winglet, né? Toda aerodinâmica, ou seja, todo design que proporciona e fica bonito também, né? Suspensão dianteira e traseira Marzoc. Então você tem aí um conjunto que tem uma eficiência. Para quem não conhece, bicicleta. É difícil, né? Então imagina aqui agora. E outra coisa, nessa aqui a gente também tem a questão do manete regulável, não é isso? Exatamente, é o manete M-Performance, que aí já no pacote M e no pacote M-Carbon você tem esse manete especial regulável e também a proteção aqui do manete de freio, que também é muito importante, principalmente para quem vai para a pista, né? Nossa, sensacional, porque não entra aqui no freio, o cara não dá aquela... É, dá. Ejetada, né? Sim, sim, sim. Falando um pouco de tecnologia, vamos lá. Cara, tecnologia, eu gosto de dizer, e é a verdade, a BMW é pioneira em tecnologia. Então todos os modelos, pode ter certeza que vai ter uma tecnologia embarcada muito grande. E aqui a gente está falando de DTC, que é o Dynamic Traction Control, controle de tração. Você tem também o Dumping Control, o MSR, que é o controle também através do freio motor, ABS Pro. Claro, tudo isso já tinha no anterior, mas aqui nessa moto, melhorado. Então, o seu público que gosta de andar e gosta de andar na pista vai saber o que eu estou falando. Slide Assist Control e Slide Control. Ou seja, Brake Assist Control e Slide Control. Ou seja, entrada de curva, aquela saída de traseira controlada e também na saída de curva na aceleração com o Slide Control também controlado. E tudo isso você pode regular no painel mais ou menos a intensidade ou até desligar. Então, por exemplo, o cara que tem uma dificuldade com noção de força no freio traseiro, o cara vai ter um controle ali da própria máquina fazendo. Então vai aquele ponto, vem até aqui, já encaixa e vai embora. Exatamente. Nossa, meu, para quem não tem essa noção, é maravilhoso isso. E aí eu vou te falar o que faz ter esse controle e toda essa tecnologia. Uma mudança de sensores. Então, antigamente tínhamos sensores pendulares, ou seja, o ABS Pro. Conforme você vai entrando na curva e a moto vai inclinando, o ABS vai te dando mais pressão, mais freio ou menos freio conforme a intensidade, conforme a curva. Aqui nós estamos falando de sensores no plano cartesiano, ou seja, não é só pendulares, sim frente e trás. Então você já está freando, ele já está sabendo que você precisa ali da assistência. O próprio deslocamento, ele faz a leitura e já... Exatamente. E vou te dar aí uma curiosidade. Vai. 30 milissegundos. 30 milissegundos. O piscar de olhos são em cerca de 120 milissegundos. Ou seja, você piscou, já acionou quatro vezes. Então tá, entendi, entendi. Nossa, então é muito agressiva a parada. Nossa, sensacional. Cara, isso vai ser um diferencial até para a pilotagem, se você quer saber. Porque, você lembra, né? Quando teve a apresentação, eu perguntei, pô, vocês andam sem controle de tração e tal, tal, tal? Não, a gente depende bastante da eletrônica. Exato. A gente, inclusive, briga para ela não entrar. Quando ela está entrando, a gente sabe que a gente tem que dar uma melhorada nisso. Então, se você tem mais controle ainda, tanto de reaceleração quanto frenagem, poder carregar mais o freio, tudo isso sendo ajustado e a moto tendo as percepções, quer dizer, você tem uma pilotagem muito mais segura, muito mais legal. O ABS dianteiro desliga? O ABS dianteiro não desliga. Você está vendo? Aí, ó. Você vê? Tem como desligar na pista. Não desliga para você, para o uso normal. Se você desativar a rabeta, os piscas traseiros, a luz de freio e tirar fora ali o suporte de placa, entende-se que você está na pista, porque são itens de segurança. Certo. E aí, sim, você consegue desabilitar o freio dianteiro. O traseiro desliga, como já era e tal. O traseiro desliga. No painel mesmo, você consegue regular e desligar o ABS traseiro. Assim como também controlar, desligar ou colocar mais o anti-wheeling e o anti-RL também. Show de bola. E na carbon, quais são as principais mudanças? A roda de carbono, essa asa que você chamou, como é que é o nome? Winglet. Winglet, bem mais bonito, né? O winglet em carbono. O que mais que ela fica em carbono? As carenagens inferiores para a lama dianteiro e traseiro também, fibra de carbono. Tá. A ideia é reduzir peso, né? Certo. Ou seja, quanto mais você está chegando no modelo high-end e você vai reduzindo mais peso, você tem uma diferença aí de 2kg entre uma versão comum e a versão de fibra de carbono. E eu te falo que faz diferença, porque eu tenho que perder 2kg e não estou conseguindo. Então, assim, faz diferença. Se der para fazer na moto, está bom para caramba. Agora eu vou entrar na boa. Vamos lá, boa? Vamos. É o seguinte, quem acompanha a corrida sabe, teve uma questão de mudança e essa já teve uma gigantesca na questão não só de todo o modelo, óbvio, mas a posição da balança. Então, teve uma questão que no começo era interessante o entre-eixo mais para cá, aí depois nesse decorrer o entre-eixo era legal um pouco mais para trás e aí teve realmente o que? Uma mudança em relação à fixação no quadro elástico. Qual que foi aqui a pegada? Essa pergunta é boa, porque a gente falou sobre isso no lançamento do modelo anterior lá em Capoava. Por isso que eu queria você aqui. Não, só para você ter uma ideia, filho, eu entrei, eu pedi para ele separar uma para a gente ficar mexendo, você lembra, né? Não, experimentar. Cada entrada a gente, não, tem que fazer, né? Então, eu falei para ele, ele falou, não, tem mudança aqui e tal e eu fiz o questionamento agora e realmente teve mais uma mudança. Teve. Lá atrás já a BMW preparava para essa mudança atual. O entre-eixo está maior, 13 milímetros, a gente fala de 13 milímetros, pode parecer pouco, mas quando você está na pista faz também diferença. Claro, claro. E o ajuste da balança, você tem um ajuste da balança traseiro também diferente do modelo anterior, que era só também na AM, o que dá também uma abertura um pouco maior. Todas as versões tem essa. Nossa, sensacional. Então, ele está um pouco mais elevado. Exato. Então, para você ter uma ideia, isso é interessante porque quando você tem um entre-eixo um pouco maior, filho, principalmente para uma moto que vai ter leitura de slide, quanto maior o entre-eixo, mais mansa ela tem nesse movimento e melhor performance em reta. Quanto mais curto, mais agilidade, mas também ela tem a tendência de escapar mais. Então, numa configuração dessa, eu acredito, com o conhecimento que eu tenho, que você consegue, por mais que seja maior o entre-eixo, ter a sensação da mesma moto, porém com muito mais controle. Exato. Assim como o downforce tem o objetivo de ter a moto mais no chão, quando você tem um entre-eixo maior, você baixa também o centro de massa. Baixou o centro de massa, você também tem a estabilidade maior. É isso. Pô, show de bola. Cara, essa é a apresentação. Você me chama para o teste, tá bom? Claro, é o que eu ia falar, só falta agora andar com ela. Para a gente colocar em prática tudo o que a gente falou aqui, mais alguma coisa que eu acabei deixando passar, porque você sabe que aqui é sem script, né filho? Vai que vai, tio Guedinha já era. Você tem um... Não, acho que a gente falou de todos os atributos, mas falando em especial de Brasil, vai ter a possibilidade também de colocar o monoposto aqui, o que é muito legal. Legal. Deixar a moto mais esportiva ainda. Você substitui o banco e coloca aqui uma peça do monoposto. Essa aqui tem um detalhezinho diferente também do banco, né? Do banco M, a grafia do banco M, ou seja, já há dois anos que a gente vem trabalhando com o motoresport também para motocicletas, né? A textura aqui muda ou não? A textura não, tá? A textura é o mesmo banco. E é importante, posso frisar mais um ponto também? Você deve. E aí falando de mercado, é importantíssimo a RR para a BMW no Brasil, nós somos hoje o terceiro mercado global, que é muito importante, mostra aí a relevância. Então, cada vez mais nós vamos ver os modelos chegando no Brasil mais rapidamente, mais perto dos lançamentos globais, principalmente desse modelo aqui. E, se Deus quiser, cada vez mais modelos também nessa linha. Pô, eu fico feliz. E eu vou confessar para você, você sabe que eu amo super esportiva, né? Tá no sangue. Então, ver o lançamento, ver que tá, meu, tamo aqui e tal, eu fico muito contente, de verdade. É sensacional. E é sempre muito bem-vindo. Obrigado, tá? Filhos, é isso. Espero que tenham gostado. O lançamento do BMW S1000RR, tem a Premium, tem a MPECT, tem a Carbon e aguardo agora o Teste Ride, que eu vou encher o saco dele um pouquinho mais, obrigado pra caramba, tá? Quer deixar um beijo pra alguém lá, alguma coisa? Dá um abraço pra todos os seus espectadores aí, né? Que curte a gente. É isso. Tchau, Gueda, filhinho. Valeu. Tchau, Gueda, filhinho.